Procuro encontrar algum motivo pra falar Desse amor que eu sinto por você Procuro encontrar algum motivo pra falar Desse amor que eu sinto por você Grita, chora e geme dentro do meu coração E só aumenta o fogo da paixão Tudo que eu queria era um momento e nada mais Apenas um motivo pra sonhar Sentir o teu beijo doce só mais uma vez E então me entregar Apenas nos seus braços pude imaginar Que o brilho desse amor jamais se apagará Assim é o amor que eu sinto por você Que me faz delirar Carros e seus teclados com delírios de amor Pra você se apaixonar Procuro encontrar algum motivo pra falar Desse amor que eu sinto por você Grita, chora e geme dentro do meu coração Isso aumenta o fogo da paixão Tudo que eu queria era um momento e nada mais Apenas um motivo pra sonhar Sentir o teu beijo doce só mais uma vez E então me entregar Apenas nos seus braços pude imaginar Que o brilho desse amor jamais se apagará Assim é o amor que eu sinto por você Que me faz delirar Tudo que eu queria era um momento e nada mais Apenas um motivo pra sonhar Sentir teu beijo doce só mais uma vez E então me entregar Apenas nos seus braços pude imaginar Que o brilho desse amor jamais se apagará Assim é o amor que eu sinto por você Que me faz delirar